Pode vir Samsung, pode vir que tu não dá conta não, meu amigo Tu não aguenta não, aqui é LG G7 Cala o Tecnube, na batalha de rap Samsung S9 contra LG G7 Vai, é mais um, vai, partiu 100 mil inscritos Sou LG G7, acabo com a brincadeira S9 fecha a guarda, cuidado que é minha rasteira Tu acha que eu não tô com nada, mas tô pronto para a luta E se pá, meu desempenho acaba com essa disputa Sou LG G7, acabei com a brincadeira S9 fecha a guarda, cuidado que é minha rasteira Tu acha que eu não tô com nada, mas tô pronto para a luta E se pá, meu desempenho acaba com essa disputa Design, tudo detalhado, sou prêmio da LG 6.1 de polegada IPS LCD, áudio bolado, qualidade, frequência, intensidade Não se esconde, da paz que tá o grave, sem ter que botar o fone Câmera melhor que drone que tem lá em Hollywood Mando salve pros parceiro Kia, fã do Tecnube Babou quando o sorão de mal sabe que ele é 3D São coisas que tu encontra em aparelhos LG O G7 fica ligado, aqui quem fala é o S9 Cuidado com essas palavras, tu parece que é precoce Eu sou muito mais bonito esse ano campeão Tenho configuração de última geração Já você lançou agora, mas já tá atrasadão Desculpe modéstia a parte, o S9 é boladão Não adianta ficar puto, eu sou Samsung meu irmão Já saí na sua frente, fiz minha reputação Não queria me gabar, mas claro que tá na cara O G7 nem vai vender porque o S9 quer da NASA Um tapa na sua lata, tu não aguenta essa batalha Eu disputo com a iPhone X e você é fogo de palha S9, você está de brincadeira Cala essa boca, que daí só sai besteira Aqui não é o iPhone 8, que é rigor para você Aqui é o LG 17, dessa vez tu vai perder Sou bem mais resistente Na hora de mergulhar em alta temperatura Eu também vou te humilhar Câmera dupla 16 megapixel Abrir o espaço eu marco o Gol O LG é outro nível, inteligência inteligente Por dentro e por fora, aparência contínua Suave na borda, LG te degola Sem conta a história, Samsung é moda Eu que sou escola, sistema fluido não dá pra você E de bateria eu sei que vou vencer Gerenciamento é só com o LG Bye bye Samsung acabou de perder Se fizer o speed test não vai dar pra você Abro todos os app sem trabalhar Igual você lembrei do note que explodiu Tô com medo de você Melhor comprar um instituto antes de ir comprar você LG vem cá Tu não aguenta essa batalha Deixa Samsung falar Tu fica de cabeça baixa Eu sou a revolução Super slow Tela infinita 960 FPS Te humilha Não queria ser cruel Mas tu tá de sacanagem De ganho no moda ao vivo E também no beatmark Nesse assunto eu sou rei S9 é o campeão Pra ser vendido eu não entro em liquidação 60 FPS 4K resolução Type-C 3.1 Desempenho e evolução F1.5 F2.4 Eu sou impressionante O ruído lá embaixo Na foto noturna Ou com claridade É muita nitidez No avacalho A imagem 5.8 É o display de verdade Super amoled Acabou o combate Batalha de rap Eu tenho faculdade Acabei com o LG Só falando a verdade Pego um quadro negro Escreve e digiz LG Nutella Samsung raiz Tamanho de tela Muitas polegadas 5.7 Muito bolada Resolução Mas que full HD O painel da tela É o LCD Só que é o IPS Escolher o G6 Tu não vai ter estresse Sou mais atual Em design e high tech A minha bateria É meu melhor pé Tipo o Tecno E você que é do Tec Me preocupo sempre Com consumidores Mas se sei em você que é todo E você que é que é todo O o o o o o o o o os o 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 oO também